O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta terça-feira a lei que aumenta as penas para quem maltratar cães e gatos. A cerimônia contou com a presença de autoridades e também de vários animais de estimação. Agora, este crime passa a ser punido com prisão de dois a cinco anos, multa e proibição da guarda, a novidade do projeto. Antes, a pena era de detenção de três meses a um ano, além de multa. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil tem 28,8 milhões de domicílios com pelo menos um cachorro e mais de 11,5 milhões com um gato.